Olá, bom dia! Bom dia a todos! Aqui quem fala é o José de Arimatea, do povoado de Coqueiro. Venho aqui hoje dar minhas palavras sobre a vida de ser um vaqueiro. Sou filho de um vaqueiro e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando para vocês o que realmente é a representação do filho de um vaqueiro. Hoje eu estou aqui mostrando para vocês esse gibão, esse gibão aqui. E estou aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês, muito emocionado por hoje eu estar me despedindo dessa grande profissão, que é uma profissão de ser vaqueiro. Vaqueiro representa muito a nossa região, aqui do Baixo Parnaíba e do município de São Bernardo. E principalmente ser filho do vaqueiro, ter nascido e se criado no dia a dia do campo, da luta pesada, que é o vaqueiro, que é muito gostoso você amanhecer um dia e tomar aquele leitezinho amojado daquela vaca do campo, aqui da nossa região. E hoje, muito emocionado, eu estou aqui me despedindo dessa profissão que é bastante reconhecido milenar na nossa região, uma profissão muito bonita, que ser vaqueiro não é só ser aquele vaqueiro que pega boi e derriba boi. Ser vaqueiro é aquele vaqueiro que ama a sua profissão, que ama a sua família e que honra esse manto. Aqui, esse manto está aqui, meu gibão, isso aqui é meu gibão. Hoje eu estou me despedindo dessa profissão, vou vestir aqui para vocês mais uma vez. Aqui, esse daqui é o manto, é o manto que livra a gente dos matos, quando a gente vai naquela pega de gado. Então, estou aqui vestindo mais uma vez o manto, que é o gibão, como conhecido aqui na nossa região. Muito orgulho aqui de ser filho de um vaqueiro daqui da nossa região, que é meu pai. E hoje eu estou me despedindo dessa grande profissão, mas sempre venho acompanhando a profissão de ser vaqueiro. E hoje eu estou fazendo esse vídeo, amostrando para todos os meus amigos vaqueiros e vaqueiros da nossa região, e principalmente do mundo, para todo o Brasil. Muito emocionado, eu estou fazendo essa... estou me declarando aqui, e também estou me despedindo dessa grande profissão que representa toda a vaqueirama aqui do nosso município de São Bernardo e que é muito importante. Então, vaqueiro é aquele que cuida daquela fazenda, que sabe o dia a dia, da luta, do campo, que sabe o tempo da natureza, que conhece o gado realmente. Então, esse que é o vaqueiro. Então, deixo aqui minhas palavras para aqueles que realmente valorizam um vaqueiro. Um vaqueiro carinhoso, que gosta mesmo da profissão. Então, muito emocionado que eu estou deixando aqui esse vídeo para vocês compartilhar e agradecer a todos os meus amigos vaqueiros e vaqueiras pela minha despedida de vaqueiro. Estou aqui mostrando para vocês o meu manto, mas hoje eu estou muito alegre por estar fazendo esse vídeo e mostrar para vocês, meus amigos vaqueiras e vaqueira aqui do município de São Bernardo. Sou um filho do vaqueiro, vocês estão vendo aqui. Nasci e me criei no campo. E hoje, com 33 anos, José L. Arimatea Lopes da Silva está se despedido dessa grande profissão, que é uma profissão de ser vaqueiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.